Voltando com o nosso espaço, tem uma agenda de saúde bem interessante, olha aí. Para motivar a doação e manter os estoques dos bancos de sangue estáveis, a Secretaria de Saúde vai realizar uma série de ações. Uma delas é aderir à campanha Junho Vermelho, promovida pelo Movimento Nacional Eu Dou Sangue pelo Brasil. O objetivo é criar a cultura da doação de sangue e reforçar a sua importância, tornando um hábito na vida do cidadão. Os interessados em doar sangue devem comparecer a um dos 120 postos de coleta, com um documento original com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos, ter acima de 50 quilos, estar bem alimentado e evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação. Para outras informações, acesse www.blog.saude.gov.br. Ó, encerrando o nosso espaço, olha o pão de queijo que a Silvia trouxe para a gente hoje aqui. E aí, olha, você pode fazer com batata baroa, não é isso, Silvia? Pode, pode fazer metade batata baroa, metade inhame, fica bem amarelinho, fica lindo. As trufas estão aqui, olha, para você degustar os contatos das nossas queridas convidadas, Mara Argento e Silvia, no crédito, durante a entrevista, durante aqui a receita. E aí, você revendo o programa, é só conferir, buscar ajuda. Com certeza. E beba bastante água, viu? Faz bem. Isso. Não deixe de beber. Paz, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim